Eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui a todos vocês. Eu recebi um vídeo aqui do deputado General Girão, que não me pediu nada, que não foi ele que me enviou o vídeo, e nós temos que ser justos. Eu acho que a bancada era para se pronunciar, mas como não houve isso, eu quero aqui fazer como membro da bancada. Na sexta-feira votamos o orçamento de guerra. E tinha um destaque do deputado do Novo, onde destinaria ali a votação para destinar a parte do fundo eleitoral, o fundo eleitoral para a saúde. Infelizmente, essa votação não ocorreu, não foi colocada em pauta. Essa votação, todos estavam no plenário virtual, e eu tenho certeza que se fosse colocada em pauta, ela seria aprovada. E o deputado General Girão acompanha todas as posições dele, ele votaria favorável, com certeza. Então, assim, eu vi que está tendo um print, até eu me beneficio com esse print, que está a minha foto do deputado Beto e do deputado Rafael, como se tivesse os três votados positivamente, e o resto da bancada inteira teria votado contra. Isso é mentira, isso não procede. Esse print é de uma votação de abril de 2019, que nada tinha a ver com o fundo da saúde, nada tinha a ver com esse tema. Então, fica aqui minha justificativa. Eu acho que devemos ser justos nesse momento.